Santos ganha o jogo pelo placar de 1x0, 1x0 para o Peixe, Marcos Leonardo vai para a batida, está na meia lua, se aproxima da bola, ele bate, GOOOOOOOL!!! Marcos Leonardo para o Santos!!! Marcos Leonardo numa batida forte no meio do gol e superando o Matheus Albino!!! Santos!!! O Santos abre 2x0 na terceira fase, jogo de ida da Copa do Brasil!!! O goleiro cai no canto esquerdo, se fica no meio ele pega!!! O Marcos Leonardo bateu e a bola ainda resvalou na perna do Matheus Albino antes de entrar!!! O goleiro caiu no canto, a bola foi no meio, deu muita sorte o Marcos Leonardo!!! O fato é que a bola entrou!!! E o Peixe com menos de 45 minutos abrindo uma importante vantagem na Copa do Brasil!!! 38 do primeiro tempo e o placar na CBN!!! Botafogo!!! Botafogo 0!!! Santos 2!!! Bruno Faria!!! O artilheiro do time na temporada, aquele que é o cobrador oficial!!! Ele está amadurecendo, crescendo, é jovem ainda!!! Mas entra ano, sai ano, é o artilheiro do time na temporada!!! É o sétimo gol dele, no ano o terceiro na Copa do Brasil!!! O peixe amplia, aumenta! Santos 2!!!